Deixando aqui o jogo com essa galera maravilhosa que tá com a gente Agora a gente quer agradecer o carinho e a presença de cada um de vocês Muito obrigado aí pela presença, não é bom? Bora fruta! Barbarre! Meu parceiro aqui nasceu a rio, o flamenista vai respeitando o Brasil Eu gostei do início do meu peito! Tchau! O que é prazer? Eu moro no cerrão, o ar de calor da boca do império Mas se mora na cidade, procura melhor E no brilhom, ou a lareira nos cabelos grandes Eu acho que o barata da do bom É tanto jogo que ela me enganou Eu quero só você com a taida ao seu motor Me branco você e a baixa ou meu A menina da cidade, me ganhou Eu sei que você é com a sua amor Eu não consigo se morrer, eu não sei que eu vou Me branco você e a baixa ou meu E na linda da cidade de Alonso, você vai conseguir outro nosso amor Eu se preocupo com ele, se derrubar só meu valor O amor é a luz que a ver no céu é triste O outro por aí será que eu vou, o rei que ela me ajudou Quando essa luz encontrada ainda foi amor, e o outro você apareceu E na linda da cidade de Alonso, você vai conseguir outro nosso amor Eu se preocupo com ele, se derrubar só meu amor E o outro você apareceu Pela linda da cidade de Alonso, você vai conseguir outro nosso amor Eu se preocupo com ele, se derrubar só meu amor É seu papai, se atruba! Abraçar a galera! Alonso, João Cláudio, Marcelo Júlio Alonso, 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 meu patrão Galera do Portal, ganha a voz Obrigado pela presença Alonso, Alonso e Cláudio, você é o Fortaleza Alonso, 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 do Pláudio, você é o Fortaleza É nada que eu desce, é nada que sai, mas Só é tal que se reja e sozinha Que daí é tudo, a ter isso no mundo E você tem o que todo mundo quer O mais é todo mundo E você tem o que fazer E você tem o que fazer E você tem o que fazer E você tem o que arrumando o tempo Você tá no meu espaço A sua boca mesmo quer Eu quero ela E você tem o que arrumando o tempo 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 E agora, se vai enrolar a dançada, tem sorte, pera não bebeu, é só lá, tem sábado. Quando vem rica e só brigaria, o nome é de seu furo. E eu sei que o que todo mundo quer, mas quer todo mundo, se você sempre tem, então, Gabi, 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 libera ela, abraçando os planos do casório, do cachorro, do bebê e 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 do bebê. E do bebê e do bebê e do bebê e do bebê.